Olá, sétimo ano! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá ok? Chegamos na vigésima nona aula do português, vamos fazer uma revisão, vamos falar da ortografia, o uso do A ou do HA, do mais ou do mas e também do uso dos porquês, tá ok? Me ausentei na vigésima oitava aula, né? Mas já estamos de volta, tá certo? Dei essa folguinha aí para vocês, mas retornamos com todo o gás. Tanto a essa semana quanto na próxima, estaremos fazendo revisão para que vocês possam depois fazer um questionário, desenvolver, né? É um questionário avaliativo, tá certo? Vamos lá? Estão preparados? Pegue aí o caderno para fazer as anotações necessárias. Eu espero que vocês acompanhem. Eu vou começar no primeiro quadro do A, HA ou A, tá certo? Noção de tempo, é isso que eu quero que vocês entendam. Vejamos, olha, o HA expressa tempo decorrido. Como assim, professora? Algo que já passou. Então, quando você quer se referir a alguma coisa que já passou e você vai ter que usar o A ou o HA, vocês não vão esquecer mais e vocês já sabem disso. Vocês vão usar o HA para tempo decorrido, ou seja, algo que já passou. Exemplo, estamos esperando o professor há 10 minutos. Há 10, porque já faz 10 minutos que eu estou esperando, tá certo? Comecei o plano de estudo, porque eu já comecei há dois meses, tempo decorrido, porque já passou. Viram aí? Então, quando vocês vão se referir a algo que já passou e vocês precisam usar o A, vocês vão usar o HA. E o A? Então, vamos lá, o A expressa, já é diferente, expressa tempo futuro, que ainda vai acontecer e distância, né? Ele chegará, vejamos aí, para reunião daqui a cinco minutos, porque ainda ele vai chegar. Olha o outro, estamos a 15 quilômetros do aeroporto. Eu falei que o A sozinho, sem o HA, sem o HA, ele indica algo que vai acontecer ou distância também, no caso de estamos a 15 quilômetros do aeroporto e não HA, a 15, tá certo? Ele mora a 200 metros do emprego. Viram aí? Temos outra regrinha bem fácil, essa daí vocês podem estar até colocando no caderno de vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. O HA se refere ao passado e o A se refere a futuro, algo que vai acontecer, ou A também, a distância. Exemplos. Há anos, há anos, eu não vejo minha irmã que mora a 700 quilômetros. Viram aí? Eu usei as duas formas, uma para indicar passado e a outra para indicar distância. Olha o próximo. Nós vamos nos encontrar daqui, eu ainda vou encontrar, é futuro, há uma semana. Ok? Eu estou falando agora do HA ou do A. Vamos para o próximo. Ah, professora, eu tenho uma dúvida. Quando é que eu escrevo mesmo? Mas ou mais? Eu vou, mas... Não sei se minha mãe vai deixar. E aí? Mas ou mais? Vocês não vão esquecer, tá? Mas, sem o I, ideia de oposição. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei se vai dar para fazer. Porque, viram aí? Pode ser substituído por contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, tá? Vamos lá, olha. João trabalha muito, olha a oposição, mas ele ganha pouco. Diz que ia ao teatro, mas não foi. Ideia de oposição. Eu ia fazer isso, mas não aconteceu. Oposição. E quando é que eu uso o mais com I? Ideia de intensidade, aumento, quantidade. Exemplo, era o mais romântico da turma, porque ele era o mais. Ideia de soma. Olha o outro. Venceu mais uma vez, porque ideia de quantidade. Então, vamos lá. Eu tenho uma regrinha aí, para vocês não errarem mais. Mais. Tá vendo? Vamos lá. Mas ou mais? Mas, simples. Ideia de oposição. E mais com I? Ideia de quantidade. Aprenda com o exemplo. A cada dia tenho mais tarefa para fazer, porque eu tenho quantidade de coisas. Olha o outro. Mas, nunca me canso do meu trabalho. Eu tenho uma... Veja só. A cada dia tenho mais tarefas para fazer, mas nunca me canso do meu trabalho. Viram aí? Agora, vamos para o uso dos porquês. Esse... Eu falo aqui, daqui a dois minutinhos, eu já não sei mais usar. Não é assim que funciona, mas vocês vão aprender com as regras bem simplesinhas. Vamos lá? E então, finalmente, o uso dos porquês. Vejamos. Paciência. Vocês pegam aí a regrinha. Vamos começar com os porquês juntos. A diferença vai ser o acento. Tá ok? Por que junto e sem acento. Quando corresponde a uma explicação ou a uma causa. Quando eu quero explicar alguma coisa, eu dou uma resposta. Quando vocês vão responder uma atividade, vocês vão precisar usar o porquê. Vocês já sabem, quando eu vou usar um porquê para dar uma resposta, uma explicação, eu uso o porquê junto e sem acento. Tá certo? Exemplo. Comprei este sapato porque é mais barato. Eu não dei uma explicação? Nesse momento, eu estou explicando o porquê que eu comprei o meu sapato. Porque ele era mais barato. Porque sem acento e junto. E porquê com acento e junto? Quando ele é substantivo e substituído por motivo ou razão. Quando você puder. Troca esse daí. Por quê? Por motivo ou razão. Vocês vão usar o porquê junto e com acento. Uma regrinha. Geralmente, ele também vem antes. Ou, aliás, desculpa. Ele vem depois de um artigo. Geralmente, ó. Tá certo? Não consigo entender. Vejamos aí. Olha aí o artigo aí. O porquê da sua ausência. O motivo da sua ausência. Vamos lá agora. Porquê junto, sem acento para resposta. Porquê junto e com acento quando ele pode ser substituído por motivo ou razão. E também quando ele vir depois do artigo ó. Olha aí. E o porquê separado e sem acento? Em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas as palavras razão e motivo. Exemplo. Geralmente, esse porquê, ele vem no início de uma frase interrogativa. Olha só. Por que você comprou este casaco? Viram aí? E o último, porquê separado e com acento. Olha só. Esse aí, o porquê separado e com acento, ele sempre vai vir grudadinho. Olha só aí. Do ponto de interrogação. Por quê? Quando vier antes de um ponto, seja final, seja interrogativo, exclamativo e tiver o significado de por qual motivo. Mas se vocês esquecerem esse detalhe aí, de por qual motivo, vocês lembrem que ele sempre vai estar, olha, grudadinho. Seja de um ponto final, de um ponto de exclamação ou de um ponto de interrogação. Exemplo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Olha ele aí, o sinal. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a análise aí, desses porquês. Tá ok? Olha só. Por que é separado? Ele questiona. Aí o pai, né, fala. Por que não é junto? Mas por que? Aí o pai responde. O porquê, eu não sei. Então, vejamos aí. No primeiro quadrinho, ele está fazendo uma pergunta. Na opinião de vocês, de acordo com o que vocês acabaram de assistir, né, na minha aula, esse porquê que ele usou aí, está certo? Início de uma frase interrogativa, usa-se o porquê separado. Está certo? Parabéns para quem disse que está. Então, quando vocês vão fazer uma pergunta, né, vocês usam o porquê separado. Agora vamos lá ao próximo. O pai diz assim. Ele questiona ao pai. O pai responde. Por que não é junto? Nesse momento, o pai está dando uma resposta. Esse porquê é junto ou separado? Junto, porque eu estou dando uma explicação, né, uma resposta. Aí ele fala. Mas por que? Lembra? E esse porquê? Separado e com acento. Muito bem, está próximo do ponto de interrogação. Então, eu uso o porquê separado e com acento. Aí o pai diz assim. O porquê, eu não sei. Então, vamos lá. O motivo, eu não sei. A razão, eu não sei. Então, nesse momento, veio depois de um artigo e ele pode ser trocado por motivo ou razão. Então, está certinho. Está certinho. Então, ele acertou. Eles dois acertaram no uso dos porquês. Não foi isso? Deixa eu colocar aqui para vocês uma tabelinha. Olha. O uso do porquê. Porquê separado. Nós já vimos. É para perguntas. Porquê junto. Porquê junto. Para respostas e explicações. Porquê separado e com acento no final das frases. E também ele pode ser trocado por motivo. E o porquê quando for substantivo. E ele vier antes do artigo. Está certo? Então, eu trouxe aqui duas questões. Do uso dos porquês. Assinale as opções que estão erradas. Eu vou dar aí um tempinho. Vocês vão ler. Vocês vão colocar a resposta e a gente vem discutindo. Está certo? Vamos lá. As dificuldades. Porquê passei para te fazer feliz. Esse porquê. Nunca entendi o porquê de tanta discórdia. Vocês vão assinalar as que estão erradas. Porquê você quer a minha ajuda? Ele vive perguntando. Porquê você não fala mais. Não fala com ele. O evento foi cancelado. Porque estava chovendo muito. Eu quero que vocês me digam aí. Dessas alternativas aí. Quais são as que estão erradas? Quais? Porque tem mais de uma. E aí? Vocês colocaram a C. Porquê você quer a minha ajuda? Porque esse porquê seria separado. Porque é para uma pergunta. E o outro. D. Ele vive perguntando. E. Esse deveria ser? Junto. Porquê você não fala com ele? Ou por que motivo? Né? Então vamos lá. Segundo. Identifique a frase escrita de forma correta. Qual é a frase dessas daí que estão de forma correta? É uma pergunta. E no início? Parabéns para quem acertou. Que é a letra A. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos passar para a próxima atividade. Então. Questões bem práticas para você. Completa as frases com A ou A. Lembra? H.A. Passado. E A. Futuro. Tal fato ocorreu a tempo num parque a 100 metros daqui. Qual é a alternativa? Primeiro. A. E A. Não é isso? A. Porque é tempo passado. E A para distância. O chefe saiu. Eu já coloquei a resposta. A. Cinco minutos para o almoço. E voltará daqui. A. Parabéns para quem acertou. Olha o terceiro. Não vejo A. H.A. Muitos anos. Mas há dois dias recebi notícia deles. Não vejo A.A. Será que é esse? Muito bem. A.A. E o quarto. Estive há pouco. Há um instante de perder a paciência. E aí? H.A. e A. Muito bem. Belo Horizonte fica a pequena distância de Betim. Mais A. 70 quilômetros de sete lagoas. H.A. A.A. Belo Horizonte fica A. Tá ok? O próximo. Empregue corretamente os termos. Mas e mais. Vamos lá. Se vocês vão marcar aí a alternativa que bateu certinho. Tá? Ele saiu cedo de casa. Mas. Vamos procurar o mas e achar aí, né? O congestionamento o atrasou. Próximo. Sim. Mais. Nem menos. Então vamos lá. Mas. Mais. Decidiu viajar para a Europa. Giovana era aluna. Mais. Então vocês estão achando aí? Nós temos mas. Mais. E mais. Próxima. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. Mas. Né? Vamos à próxima. O ministério. O ministro, desculpa. É presunçoso. Presunçoso. Há não mais poder. Então vocês marcaram a letra C. C. Mas. Mais. Mais. Mais, né? Mas e mais. Viram aí? Vamos para a próxima. Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Só que hoje vocês estão revisando. Revisando a parte da ortografia. O H.A. O A. O mais. O mas. E o uso dos porquês. Tá certo? Se vocês ainda ficaram com dúvida, pause o vídeo. Volte. Façam as anotações necessárias. Tá ok? Vou deixar também uma atividade aqui com um link para que vocês possam estar aprimorando ainda mais. Ainda mais. Tá ok? Beijos no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.